George Russell não teve muita sorte na corrida do último final de semana, já que primeiro perdeu o controle de seu carro e bateu, danificando bastante a traseira do W14. Mesmo assim, ele conseguiu se arrastar até os boxes e retornou à corrida, conseguindo uma boa recuperação até que ele entrou nos boxes e abandonou a corrida. Até já me conte nos comentários o que você tem achado desse início de temporada de Russell. Acha que está um pouco abaixo das expectativas ou você está confiante de que agora ele vai evoluir com o novo carro? Bom, o motivo desse abandono de Russell ficou no ar após a corrida, com várias hipóteses surgindo. Até que agora, o diretor técnico Mike Elliott revelou no vídeo de análise da corrida da Mercedes o que realmente aconteceu. E o causador dos problemas e do abandono foi o freio. Elliot afirma que nesse circuito do Canadá, o freio se desgasta demais devido às frenagens pesadas e que por isso, a telemetria indicou que Russell já estava em um nível crítico de desgaste e que em breve ficaria sem freio, sem chances de chegar até o final da corrida. E que para evitar um acidente mais grave, já que ele teria que disputar algumas posições dali pra frente, acharam mais seguro abandonar essa corrida.